Música Boa tarde, hoje é segunda-feira, o que você falou, Maurício? Segunda-feira, 10 de agosto de 2009, está começando o jogo aberto, a gente não tem hoje a nossa escalada, mas o que você estava falando? Você estava falando que a Carol está mais maravilhosa que todos os dias hoje. Mentira, disse que eu engordei. Está fortinha, ela disse que está fortinha. Bacana, olha. Mas a Carol, ela está numa razão de crescimento, né? Está se alimentando bem, melhor, está mais tranquila. Está comendo samba todo dia, ela mata um sanduichão, um baguetão daquele grandão. Antes do programa e depois. É, meio antes, meio depois, é isso aí. Carol, tudo legal, como é que participa aqui? Uma situação legal da semana passada que passou batida, a senadora Eduardo Suplecia, aquela bacharia no Congresso Nacional, que não tem nada a ver com esporte, mas esporte também é cultura, é política. Naquela bacharia geral, um chamando o outro de cangaceiro safado, ele pega e inventou o Cat Stevens, cantou, puxou uma música do Cat Stevens. Aliás, já tinha feito isso, cantado o Bob Dylan. Não, Bob Dylan. Havia cantado o Negodrama também. E gosta também a música do senador Eduardo Suplecia. Ele é bem pai do suple, tá certo? Carol, como é que participa aqui conosco do Jogo Aberto? Boa tarde para você de casa. Todo dia, um torcedor que participa do Jogo Aberto com a gente através do 84236694, enviando o comentário, pode ganhar um suporte sistema Clean Ouro Fino, mais um galão de 20 litros de água. É isso mesmo, é só enviar a palavra Ouro Fino para 84236694, tem que ser uma frase criativa, e no mesmo número você participa dando o seu comentário e opinião. Agora, se estiver aí na frente do computador, entra na comunidade do Jogo Aberto, envia sua mensagem, que eu, Alfonso, a gente lê ao vivo. Participe com a gente. Tá certo, e participe também na nossa comunidade, muito importante você participar. Carol vai ler todas as mensagens hoje que chegarem pelo nosso Orkut. Já está de computador novo aí, né? Carol, está tudo estabilizado. Pois é, a primeira mensagem, aposto que foi o Bruno que me enviou, que cuida do nosso sistema aqui de internet e computadores. Ninguém esqueceu de ninguém, não, porque eu disse na sexta-feira que ele havia me esquecido, né? Tá certo, ele estava se recuperando, mas já está aí, já está trabalhando conosco. Com o Bruno, estamos juntos e vamos acompanhar agora como o Furacão conseguiu a terceira vitória consecutiva fora de casa. No Rio, o Botafogo deu à torcida mais um motivo para protestar. O time carioca perdeu um pênalti com André Lima, desperdiçou chances incríveis e acabou derrotado pelo Atlético Paranaense por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Patrick, que estava em posição duvidosa. O Furacão conquistou a terceira vitória seguida e arrasou o humor dos botafoguenses. E daí, Marocinho, o que falar dessa vitória do Atlético, eu acho que não é o momento... De ufanismo. De ufanismo, de empolgação. Está lá, está em 13º, mas a zona de rebaixamento é próxima. Mas o que faz o Atlético... Mas o que é importante são três vitórias seguidas, uma atrás da outra. O Atlético não venceu há bastante tempo, venceu três, afastou, deu um bico na crise. Foi buscar, foi buscar esse dinossauro no futebol brasileiro, esse homem que deve ser homenageado por todos. Isso aí é treinador de futebol. Pode até aí, não vai ficar a vida inteira no Atlético, uma hora vai embora porque vai ter uma má campanha. Mas esse é treinador. Esse chegou... Ele sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer? Chegou, arrumou o Atlético, pôs na cabeça dos jogadores, vocês são jogadores limitados. Vocês são bem mediosinhos. Então vamos jogar na defesa, fechadinho, apertadinho, tá? E vamos ir no contra-ataque, aconteceu contra o Cruzeiro. Veja que o Cruzeiro, aí ele sabe, o Cruzeiro tem um dos maiores treinadores, que talvez até perca o emprego do Brasil, que é o Adilson, meu amigo particular. Pois vou falar uma coisa, ele engoliu o Adilson Mineirão e fez, jogou exatamente da mesma maneira no Rio de Janeiro. Ele matou os jogadores do Cruzeiro e matou do Botafogo. Mas é claro, tá fechadinho. Trouxe jogadores, estão com uma vontade incrível. E tá contando com a sorte também. Mas isso aí, o gol foi de nariz, impedido. Justamente, só ajuda quem trabalha. Duas bolas na trave, pênalti errado. Mas isso aí é treinador, que se fala, esse chega e grita. Quem assistiu o jogo sabe. Mas ele não tá mais gritando. Não, mas ele tá mais velhinho. Mas o grito vai ficando mais devagarinho. Agora, posso dizer uma coisa? Ele soube trabalhar muito bem no vestiário. Claro, o psicológico do jogadores. E no intervalo do jogo. E o Atlético voltou diferente. E outra coisa, olha a estrela do cara. Quem tem passado, tem estrela. Todo mundo, todo atleticano que tava vendo o jogo, queria que o Patrick saísse, pra entrar o Alisson. Todo mundo. Ele deixou, porque ele enxerga. Isso é que nem jogar poker com o Alexandre Gomes. Ele vê coisas que a gente não vê. Ele deixou o Calápio, o Calápio fez o gol de nariz. Salve o velhinho, seja muito bem. E o Galato, o Galato bem, a defesa bem, a defesa do Atlético bem. O Chico, que tava machucado, treinou a semana. Foi na véspera. Foi na véspera. Que não sabia se ia aguentar nem nada. Ele foi lá e colocou, taticamente, a equipe do Atlético dentro de campo. Soube se comportar. Pôs as pessoas no seu lugar, Caxias. Pôs os jogadores no seu lugar. E outra coisa, jogadores sabedores da capacidade de cada um, estão dentro de campo, dando o máximo. Quer dizer, sem firula. Uma expressão que eu aprendi com o Mauro Singer, conscios de suas limitações. Outra coisa, o seu Paulo Baer tá livre pra jogar agora. Ele é o maestro do Atlético. Tá devagar, tá também, meu velhinho, mas tá organizando. E afastou aquelas laranjas podres. Imagina a cara desses cinco jogadores que tão lá. Mas eram laranjas podres. Será que a culpa é nossa? E era. Porque os meninos não cresciam com ele. O Bruno Zaguer não crescia, o centroavante não crescia. Não cresciam. Era muita grana. Era muito carro importado. O guri não chega em mim. O Atlético jogou na frente com... Eu acho que o Wesley entrou. E o Rafael Moura não havia passado uma bola pra ele e reclamou. O Rafael Moura quase foi bater nele. Tava mandando. Fica lá treinando separado que tá ótimo assim. Outra coisa, o seguinte, veja aqui, ó. Manuel, categoria de base. Chico, categoria de base. Raul, que entrou depois. Categoria de base. Raul, que entrou depois, categoria de base. Gabriel Pimba, também categoria de base. E Patrick, categoria de base. Seis jogadores da base da treina. É a velha fórmula, Afonso. Que acontece em todos os clubes. Quando a coisa aperta, eles correm pra dentro de casa. E os medalhões têm que afastar porque os caras têm dinheiro no bolso e pouca vontade dentro de casa. Não tem vontade. Não joga futebol como se fosse o prato de comida. Você não usou essa expressão. O último prato de comida. O Atlético fez isso. O Raçan Neto falou a salvação do Atlético tá nas categorias de base. E a gente não levou o Moelha muito a sério. E de fato, seis jogadores da base do Atlético conseguindo essa importante vitória. Tem base do Atlético, né? Tem base. Tem base. Tem um trabalho muito bonito nas categorias de base. E que não estava sendo aproveitado. Ao longo dessa história, não estava sendo aproveitado. Tem que cuidar no domingo agora. Tem que cuidar no domingo agora. No domingo joga com um time que é melhor que ele. Agora vem a hora da verdade. Divisor de águas, entende? Porque agora o Atlético não vai se retrair. Ele vai ter que partir pra cima do Barueri. Aí é que dá medo. Porque não tem toda essa qualidade ainda. E esse time sabe explorar como ninguém. Tem um super time Barueri. Mas o Barueri também veio de vários resultados, mais ou menos. E conseguiu ganhar um a zero do Grêmio, uma vitória suada. Que o coloca de novo na parte de cima da tabela. Mas não vinha num bom momento o Barueri. E eu acredito que o Fator Arena pode ter que jogar um mundinho. Pode prejudicar. Pode, pode prejudicar. Não pode auxiliar e o Atlético conseguir a vitória. Agora quem fala é a Carol. Fala, Carolina. Naqueles momentos importantes em que você está com sua família, tenha sempre a mesa o Arroz Buriti. Presente em todos os supermercados do estado do Paraná. É a escolha certa pra você. Arroz Buriti como esse eu nunca vi. E o motel mais tradicional da cidade agora está totalmente reformulado para melhor lhe atender. O motel Flamingo tem suítes a partir de R$ 48,00. O motel Flamingo, sua melhor opção. E não entre em fria. Aproveite para renovar a sua casa com as promoções de inverno Irmãos Abage. Produtos de iluminação com descontos arrasadores de até 50%. Isso mesmo, de até 50%. Mas corra, porque essas ofertas são por tempo limitado. Promoções de inverno Irmãos Abage. Produtos de iluminação pela metade do preço. Fria é não aproveitar. Marechal Floriano no Aure, Mário Tourinho no Barigui. Tá certo, Carol. E lá no alto de tantas glórias, mais um vexame em Coxa Branca. Domingo de Dia dos Pais e bom público no Couto Pereira para assistir a partida entre Coritiba e Cruzeiro. Com os dois times desesperados para se afastar da zona de rebaixamento, o primeiro tempo foi disputado. O Coritiba tinha maior posse de bola, mas não aproveitava as oportunidades. Até que o Cruzeiro resolveu atacar e Jonathans foi puxado na área. Pênalti. Wellington Paulista bateu bem no cantinho e fez 1 a 0 para os mineiros. O gol deixou o time ao viver de desnorteado e aos 36, Jesse atrasou esta bola e quase complicou para Edson Bastos. A conversa no intervalo parece não ter surtido efeito nos donos da casa. E com apenas 5 minutos, a Tirson lançou para Thiago Ribeiro driblar Edson Bastos e guardar. 2 a 0. Mais um gol. E no comecinho da segunda etapa derrubou de vez o Coritiba, que passou a ser vaiado e ouvir gritos de olé de sua própria torcida, que chegou a aplaudir o terceiro gol mineiro marcado por Wellington Paulista. Mas Marcelinho não desistiu e como consolo marcou o gol mais bonito da rodada. E a derrota dentro de casa fez o Coritiba perder mais uma posição nesta rodada. Agora, o time é o 18º colocado à frente apenas de esporte e fluminense. Mais um motivo para deixar o torcedor ao viver de furioso. Resultado? Sobrou para René Simões, que após 7 jogos sem vencer, não resistiu. A diretoria do Coritiba decidiu por bem, achou por bem, não contar mais com os trabalhos do René Simões. Ele não segue mais com a gente nessa caminhada do campeonato. É, o Ximenez é o que veio do Fluminense, pouco antes de chegar o René Simões, chegou o Felipe Ximenez, então ele não fez nada até agora. Mas eu digo uma coisa para a torcida do Coritiba, essa fase de entrar na zona de rebaixamento não é a pior, porque historicamente os times que estão na zona de rebaixamento, os grandes times que estão na zona de rebaixamento nessa fase do campeonato e viram o turno na zona de rebaixamento, conseguem se salvar. Historicamente. A pior fase é aquela onde o Coritiba caiu, meados do segundo turno. Mas eu tenho uma má notícia, não gostaria de ser portador, é uma má notícia, mas eu tenho. Historicamente falando, quem falou isso para mim foi o meu sábio futuro, o Juliano, pessoa inteligentíssima. Todos ricos... Você falava mal dele antes. Não, mas agora eu gosto do menino. Tá bom. Ei, rigorosamente todos os times, na história do campeonato de pontos corridos, todos que viraram o primeiro turno com menos de 20 pontos... Caíram. Caíram. O Coritiba tem 16, se você ganhar vai para 19. Tomara que isso não aconteça, porque a gente vai ficar muito chateado. Mas historicamente é isso que acontece. Mas o René cometeu inúmeros erros durante a partida, escalou mal. E quando escalou mal, quando foi mexer, mexeu pior ainda no Coritiba. O 3-5-2 não funcionava, a defesa tropeçava na bola. O terceiro gol do Coritiba ali, o zagueiro caiu sozinho em cima da bola no meio de campo. Quer dizer, perdeu um monte de coisa. Agora, o René perdeu o comando da equipe, porque ele deveria ter mudado para o 4-4-2. Congestionou no meio de campo, a coisa estava difícil. Então, o jogador do meio de campo tira zagueiro. Os zagueiros estavam muito mal e tinha um só atacante para marcar. Então, o Coritiba, eu gosto muito do René, mas o Coritiba acertou. Acho que precisa de uma mudança drástica. Mas a diretoria do Coritiba é com o Pátio. Eu nunca vi um time... Mas uma coisa é o seguinte... O Coritiba já caiu, quando caiu, caiu por culpa da diretoria, que demorou para tomar atitude. Você não pode demorar, não pode ser tanta burocracia assim. Há oito ou nove rodadas atrás, todo mundo sabia que o René tinha que ir embora. E a voz do povo e a voz de Deus sempre ou não? Sempre. Sempre. Mas a voz do... A diretoria, por exemplo, a diretoria não. Falo pelo Jair Cirino, não queria trazer o René. Na terceira partida do René, estava na bronca com o René, aquele jogo com o Palmeiras. O Coritiba entregou o jogo, o René entregou o jogo. E agora, trouxeram o René pelo apelo da torcida. O René veio, está aí. No ano do centenário, eles queriam juntar tudo. Nós queríamos juntar tudo, nós, paranaenses. No ano do centenário, o Coritiba. Não vai ganhar o Brasileiro, não vai para a Libertadores. Perdeu a Copa do Brasileiro. O que aconteceu, pelo menos, teria como treinador uma pessoa que se identifica com o Curitiba. Ele escreveu um livro sobre o Curitiba. Um livro fantástico, maravilhoso. Mas não adianta. Não adiantou, foi para a rua. E eu vou dizer uma coisa. Sabe quem que vem? Na minha opinião, vem Marco Aurélio. Eu acho que vem o Ney Franco. Eu acho que o nome certo é o Ney Franco. Aquilo tem a dúvida do Santos. O problema é a questão financeira, não sei. Daí tem essa questão financeira. O Santos, quem que é? Tem uma boca maior que o meu rosto. O Mancini. O Mancini. Não, mas eu... Outra coisa. A gente não tem que saber. Isso prejudica o clube. Isso é um problema interno do clube. Parar de falar de salário atrasado. Isso é brincadeira. Fala, Carol. O Daniel diz aqui. Carol, boa tarde. Que vergonha esse time do Curitiba. Time nós temos, mas não temos uma diretoria capacitada. E o 100% atleticano aqui na disputa acirrada entre Curitiba e Atlético-Curitiba. O Paraná te espera na segunda. Muito bom programa. Melhor com o Mauro Singer. Abração para todos. Ótima semana aí. Obrigado, fofo. Tá certo. E vamos, peraí, Caxias. Vamos ver o que falou o presidente Jair Cirino depois da partida. Imediatamente, já amanhã, procuraremos um novo técnico para resolver essa questão ainda esta semana. O nome do sucessor do René Simões, estejam certo, vai ser de um quilate excepcional, da altura da grandeza do Curitiba. O Ney Franco, não estou falando com isso que estamos atrás do Ney Franco. Mas o Ney Franco foi um técnico que, há algum tempo, nós procuramos, e até por uma questão ética, na época ele estava para ser dispensado ou não do Botafogo, ele preferiu nós sequer fizermos o contato. Estou tendo agora a informação de que ele saiu. Então, é um nome que pode ser cogitado, mas não estou dizendo que nós estamos em entendimento no Ney Franco nesse momento, que até o que me consta, ontem ele dirigiu o Botafogo. Há outros nomes no mercado. Tenho certeza que com essa mudança, nós temos, aliás, eu tenho absoluta certeza disso, nós temos um time com qualidade superior para estar ocupando a posição atual da tabela. Tenho certeza, tenho esperança da recuperação e de que nós ainda daremos grandes alegrias para a nossa torcida no desenvolvimento deste segundo turno do Campeonato Brasileiro. São as palavras do presidente Cirino, um homem correto, um homem probo, mas que está numa situação difícil, uma situação de dificuldade, uma situação de pressão, não só ele. Eu acho que tem mais gente no departamento de futebol do Curitiba que tem que mostrar um pouco mais de serviço. o Vides, o senhor Homero Alila, esse Felipe Chimenez que não mostrou nada, absolutamente nada, não sei se ele vai embora junto com o Renê. Eu acho que tem que ir levendo o Planeta Vulcan, né? Não sei o que veio, mas outra coisa, talvez seja a hora da união dos coxas brancas, lembra quando o Viale veio, naquele momento de dificuldade, conseguiu classificar o Curitiba para a primeira divisão? Outros, próprio Tonico Xavier, não sei, eu acho que agora o momento é de união das cabeças pensantes dentro do Curitiba para tirar o Curitiba dessa situação. Ele se contradiz na entrevista, ele diz que ia virar um treinador de um quilate enorme, etc, isso que não pode fazer, prometer e não cumprir. Mas ele não devia nem prometer. Agora ele fala em Ney Franco, primeiro falou que por ético o Curitiba não trouxe Ney Franco, quem tem ético no futebol é o Nenê. Porque ele estava saindo do atleta. É ou não é? No futebol não tem ético, é Nenêzinho. Não, no futebol o cara não tem que ter medo nem de ser malzinho. Isso mesmo. Porque podem ter certeza que eles não têm, se o Renê está numa campanha boa, ou bota fogo, vem aqui e toma o Renê. O cara tem que ter muita personalidade, o Renê teve, teve convites para sair e não saiu nos momentos que estava bem no Curitiba. Mas eu acho que o Curitiba tem que, além disso, tem que ser repensado no seu plantel. Alguns jogadores não merecem estar jogando. E apesar de que ontem a torcida vaiou o Marcelinho Paraíba, ele, para mim, é o único jogador ainda que estava com lucidez dentro do jogo. Fez um golaço, é claro. Não sei se está com a cabeça 100% do Curitiba. Eu vou te dizer uma coisa, você não consegue dentro de campo, você pega a bola, você sabe que é o único que está com um pouco de lucidez, você se conhece, você jogando gol. O ataque do Curitiba é muito fraco. O ataque do Curitiba é muito fraco, está sentindo uma falta enorme de um jogador limitado que é o Ariel. Está sentindo falta. Sabe o que é? É o esquema tático que o Ariel aparecia bem no jogo. Tem que mudar esse sistema e colocar uma equipe que não fique fixa, que jogue com qualidade. O Curitiba tem capacidade para isso, afinal de contas, anteriormente a isso, Curitiba esteve bem. Agora pega o Fluminense na próxima, no Rio de Janeiro. Pedreira, Pedreira. E tem Copa Sul-Americana no meio da semana contra o Vitória, fora de casa. Quinta-feira, depois já viaja para o Rio. Pedreira pega o Fluminense, que também precisa subir, que está num momento melhor que o Curitiba na competição para encerrar o primeiro turno. Intervalo, logo voltamos e estamos juntos. Vamos juntos. Tô.